A CIDADE NO BRASIL 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 e a de idosos mais ativos. Na parte mais urbana, portanto, temos, digamos, os apartamentos, aquela situação das pessoas não ter grande atividade, aí, de facto, há situações que podem ser um bocadinho mais problemáticas. Mas, no conjunto, não posso considerar que esta freguesia seja uma freguesia com muitas dificuldades nesse sector, porque também tenho algumas respostas nesse sentido. Socialmente, como é que classifica essa freguesia? Não fazia rica, pobre? Convém dizer aos nossos expressadores que isto é uma freguesia que faz fronteira com a sede do concelho, correto? Não, é uma freguesia que não faz fronteira, está na sede do concelho, portanto, a freguesia sede do concelho. Esta é a freguesia sede do concelho? Esta é a freguesia sede do concelho. Ah, pronto, pois, eu achei realmente que vocês têm uma possibilidade de tal forma, junto à sede do concelho, que eu pensei que haveria uma mesmo sede do concelho que seria, então é esta. Nós somos a sede do concelho. Portanto, daí vem o facto de ser uma freguesia com uma forte componente urbana, não é? Urbana, comercial, também tem uma área industrial, pronto. Embora, por isso é que eu estava a dizer, tem de facto uma grande parte da freguesia na sede do concelho, portanto, que é urbana, mas depois tem uma outra parte que é muito rural. Qual é? Em termos de tamanho desta freguesia? Em termos de tamanho de quilómetros. Em termos de área? Em termos de área, a volta de 3,5 km². A população? A população, segundo os últimos censos, tem 3.121 habitantes. Tem crescido no nível? Cresceu cerca de 10% desde os últimos censos. Tem alguma explicação para isso, Sr. Presidente? Tenho. Há duas explicações. Sobretudo, tem a ver com o crescimento urbano, ou seja, digamos, esta área, sobretudo central do concelho, mais área urbana, sofreu nestes últimos anos, graças também, digamos, ao processo que houve de grandes investimentos na área da construção e, portanto, houve grande desmobilização de terrenos e, portanto, surgiram aí alguns prédios e algumas áreas residenciais e, portanto, isso levou a atração de gente para o Conselho e para o Lousado e para o Ministério da Silvares. Fizeram com que o Silvares se tornasse apetecível? Sim, de certa maneira. Está inserida, é como estar dentro do Lousado e, ao mesmo tempo, na periferia, é corrente? Eu acho que o Lousado tem uma característica e, portanto, Silvares, por ser a sede do Conselho, muito interessante. Nós estamos situados numa encruzilhada de grandes acessos, digamos, aos grandes centros urbanos. Nós temos a A42, temos a A11 e temos a A4, portanto, são três autoestradas, fazem ligação quer a Chaves, quer a Braga, Guimarães, quer o Porto, por duas autoestradas e, portanto, Lousado tem sido muito recentemente, fora agora esta fase onde há um grande retraimento na construção por causa da crise, mas tem sido o polo de atração de gente que vem de fora e que, portanto, encontra aqui em Silvares e no Conselho uma grande qualidade de vida, uma oferta significativa e, estando próximo dos grandes centros urbanos, portanto, tem sido um foco de atração por isso. Compreços e com preço, sobretudo, mais baixo na construção. O que pode fazer de Lousado também é um ponto de passagem, só? Um ponto de dormitório. Esse é o grande problema que pode acontecer, ou seja, a Lousada pode tornar-se, de certa maneira, um polo de dormitório. Por isso é que acho que, paralelamente a essa atração que acho que é necessária, é necessário também, e tenho vindo a falar, de atrair também grandes investimentos para a Lousada para que as pessoas, de facto, não só venham viver para a Lousada, mas também trabalhem a Lousada. Fique-se em Lousada. Ó, Sr. Presidente, não podemos deixar de falar num assunto que vos toca diretamente, que é o nome do mapa autárquico. Eu não lhe vou perguntar em que situação fica a... Mas pode perguntar. Eu não lhe vou perguntar porque, supostamente, todas as juntas freguesia do Conselho mantiveram-se inalvejadas ou agregaram alguma. Qual é a situação nesse aspecto? Agregou alguma ou ficou sozinha na mesma? A freguesia de Silvares agregou... Eu não gosto muito da palavra agregar, porque eu acho... Mas é a palavra que é utilizada. É a palavra que é utilizada. Não gosto muito da palavra agregar... Qual é a palavra que você, por exemplo, utiliza-lhe, então? Porque a palavra agregar quer dizer que os outros é que são subservientes em relação à freguesia sede. Eu não concordo muito com esta posição. Eu acho que a palavra mais correta é juntou-se... Uma junção de freguesias. Uma junção de freguesias. Embora depois seja para a união de freguesias, Silvares, qualquer coisa. Precisamente. A união de freguesias, que engloba os nomes das... Neste caso são quatro freguesias. Portanto, é que este processo da agregação, ou deste mapa, foi um bocado complexo porque a Câmara não se quis pronunciar sobre ele e, portanto, acabou por ser o mapa imposto pela unidade técnica e... Ah, vocês não chegaram a acordo em Assembleia Municipal? Não houve acordo na Assembleia Municipal e, portanto, foi a unidade técnica que nos impôs, de certa maneira, um mapa. O Sr. Presidente era a favor que houvesse acordo ou era a acordo? Eu fui sempre a favor que houvesse acordo. Que houvesse acordo? Aliás, eu fui... Eu sou favorável à reforma administrativa. Talvez dos poucos presidentes de junta deste Conselho que era favorável a uma reforma administrativa. Mas uma reforma administrativa que fosse refletida, séria, bem pensada e, sobretudo, que tivesse os intervenentes locais a trabalhar corretamente nela, de uma forma séria. Isso, infelizmente... Uma reforma com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa. Porque isso evitavam-se erros, evitavam-se situações, de certa maneira, impostas e contra a natura, de certa maneira. Foi isso que veio a acontecer. Nós, neste momento, somos quatro freguesias, que é Silvaz, é Alvarenga, Nogueira e Pias. Portanto, tornando um bloco bastante grande, quando nós podíamos ter soluções muito mais consensuais e mais harmoniosas, de certa maneira. Na sua opinião, Sr. Presidente, e depois voltámos atrás novamente, qual é a intenção desta agregação de freguesias? Eu penso que a intenção é uma intenção errada, vou-lhe ser muito franco. Nós tivemos uma negociação com a Troika, onde isto foi lá metido, não sei com que intenções. Na altura foi negociado com o Partido Socialista e, portanto, com os intervenentes que estavam no governo na altura, e, de facto, se falou nesta necessidade desta reforma, cujos critérios e cuja necessidade se deveu, sobretudo, a critérios económicos, economicistas. E, quando se faz uma reforma com base nesse tipo de critérios, isto depois, normalmente, dá sempre barraca, não é? Dá sempre problemas. Eu acho que esta questão da reforma já há muito tempo que se fala no país, não é novidade, portanto, nós estávamos com um mapa administrativo do século XIX e, portanto, que, salvo aqui, uma outra alteração se manteve. E, portanto, era necessário, para dar resposta a novas necessidades, a novos desafios dos tempos modernos, já com comunicações diferentes e modernas, com vias de comunicação acessíveis, nós poderíamos ter uma reforma que privilegiasse o serviço às populações. Bom, Sr. Presidente, permito que eu interrompa, mas estamos a falar de um novo mapa autárquico ou alguma regionalização? Estamos a falar de um novo mapa autárquico. A regionalização, eu vou ser muito franco, num país como o nosso, como o nosso, eu tenho muitas dúvidas em relação à regionalização. Mas eu acho que as vossas autárquicas, autárquicas, como o Presidente de Sousão, portanto, não o Presidente de Câmara, que o vosso papel é de tal forma, um papel tão importante a nível social, que o facto de retirar, porque nós nunca podemos esquecer, que numa Junta, quando ela tem componente urbana, as balanças da Junta vão continuar no fundo a funcionar, o que é que vai deixar de existir? Os corpos sociais da Junta, o Presidente Tesoureiro e Secretário é que vai deixar de existir, as balanças vão lá estar, o Presidente terá que fazer mais um esforço para fazer um périplo entre uma, duas ou três freguesias, etc. Mas nós não podemos esquecer que as freguesias, aquelas mais rurais, longe da sede do Conselho, é essa chamada de junção e extinção, eu acho que aquilo é mais extinção que junção, porque ele já só abre uma vez por semana e é quando caiga. A deixando de haver o Presidente, o Secretário, o Tesoureiro, aquilo, há uma extinção daquela freguesia. E, efetivamente, ela vai ter que ser absorvida por uma ou outra. Estar a falar nisto, em termos de mal pautar, que não acho que era, por favor, uma regionalização, e centrar muito mais, criar mais municípios, e assim, o Sr. aí, acabar com freguesias? Não. Eu vou ser muito franco, que eu não concordo muito com essa visão. Eu acho que o grande problema que se pôs nesta reforma administrativa foi, digamos, muita areia que se meteu na encronagem, porque quer o Partido Socialista, quer o PSD, a nível nacional, tem muita gente dentro do próprio partido, e mesmo um conjunto de estudiosos de várias universidades chegaram à conclusão que o tipo de serviço autárquico que está-se a fazer neste momento, ao nível das freguesias, é muito limitativo, é muito limitado. E, portanto, só uma verdadeira reforma que desse alguma escala e que reformulasse, sobretudo, as competências das freguesias, é que permitiria, no meu ponto de vista também, salvar o poder local. Porque se nós continuarmos com o poder local como temos, com a diminuição dos recursos que são cada vez menores, com as dificuldades financeiras que o país atravessa e que nunca mais vamos voltar a ter aquele tempo das vacas gordas onde havia dinheiro para tudo. Portanto, é necessário redimensionar. Eu faço-me lembrar um pouco uma ideia que é, nós, numa família, ou numa família, quando temos dificuldades e temos quatro carros em casa e cada um leva o seu carro para o trabalho, uma determinada altura, quando temos dificuldades, redimensionamos a gestão do parque automóvel e acabamos por gerir um percurso de forma que, se calhar, vamos todos no mesmo carro, por exemplo. É lógico que isso traz alguns constrangimentos, mas traz alguma poupança e, se calhar, poderá trazer outros serviços de melhor qualidade noutros setores. No poder autárquico, só com uma reforma, digamos, do poder local, global, não é? É lógico que é preciso ver território por território. Não podemos utilizar os mesmos critérios para territórios urbanos, para territórios rurais. Mas, do meu ponto de vista, aquilo que foi, sobretudo, a Lei 22, na forma como escalonou, embora, e dando-se, sobretudo, algumas nuances, algumas capacidades de intervenção, permitia muita coisa. Ou seja, permitia... Eu vou dar um caso. Aqui é o Lousado. O Lousado tem 25 freguesias. Se nós tivéssemos utilizado, digamos, e tivéssemos, digamos, utilizado as capacidades da Lei, nós reduzíamos sete freguesias. Sete freguesias permitia-nos agrupar duas a duas, e ainda muitas ficavam sozinhas. E tínhamos, se calhar, por exemplo, conseguido que aquilo que já hoje é uma realidade de disparidade entre freguesias com 300 habitantes e freguesias com 5 mil habitantes, permitisse uma maior harmonização até em termos de território e de população. Portanto, a forma como nós olhámos para a Lei, olhámos para aquilo que é o serviço às populações, e nos desvinculámos de critérios meramente políticos, de política partidária, permitia-nos ter, se calhar, uma reforma séria para o País. Mesmo utilizámos os critérios da Lei. Alguns casos até indo mais além da própria Lei, se no Conselho, olhando para a realidade, se visse que podia ser interessante. Ó Sr. Presidente, é jeito de provocação. Não acha que há a haver alguma agregação, extinção, chamamos-lá extinção, ou o que quisermos? Não acha que as primeiras a ser, vamos chamar extintas, vamos usar esta expressão, seriam as 308, 307, que não sejam na sua ciclo aí? Portanto, eu não acho que deviam ser nem primeiro nem depois. Eu acho que se devia. Mas há a ver. Há a ver, devia ter havido. Há a ver. Claro, não. O que eu acho é o seguinte, que esta reforma devia incluir não só as juntas de freguesia, mas também os municípios. E, de facto, se calhar por algum poder excessivo, ou de algum lobby da Associação Nacional de Municípios, os municípios ficaram de fora. Porque é assim, por isso é que eu acho que, muitas vezes, estas questões têm muitas areias, não é? E as areias é que impedem, de facto, alguma evolução positiva dos interesses, não é? E, portanto, quando as pessoas falam e atuam em função dos seus interesses pessoais, muitas vezes pessoais, de um presidente de junta que não quer deixar de ser presidente de junta, ou de um presidente de junta que quer agregar para poder continuar a ser presidente de junta, ou de um presidente de câmara que não quer deixar de ser uma aposta que se abriu hoje, percebe? Ou seja, esta situação, no fundo, é olhar para o umbigo e não ver, no fundo, o que interessa ao país. E é um país adiado. Já no século XIX, não é? O Eça de Queiroz, etc., falava num país adiado, um país que não se reforma por si próprio, não é? E que, muitas vezes, tem que ser o exterior, tem que ser os estrangeiros a vir-nos impor uma certa reforma. É lamentável que, mais uma vez, nós, portugueses, não tenhamos a coragem de assumir reformas sérias sem estarmos a olhar a interesses pessoais. Sr. Presidente, para fechar esta questão, corrigimos a tua engrado, Sr. Presidente, concordava com o desenho do novo mapa autárquico, não se revê é neste mapa autárquico. Sr. Presidente, eu concordo que haja uma reforma autárquica que dê e que parta, sobretudo, de deferir novas competências para as juntas de freguesia. Sr. Presidente, se calhar, até mais estruturada, mais profunda do que esta. Sr. Presidente, mais profunda do que esta. Sr. Presidente, permita-me também que, e corrigimos a tua engrado, penso que não estou, o documento também fala num aumento de competências. Não diz exatamente quais, mas fala na absoluta de um aumento de competências. Sr. Presidente, o documento fala, mas aquilo que nós temos conhecimento que vai acontecer, não é? É uma barbaridade, porque as competências que vão ser transferidas para as juntas de freguesia, que terão que ser muitas delas, digamos, que vêm das cámaras municipais. Portanto, quando nós temos um lobby tão grande na Associação de Municípios, continuamos tudo igual. Portanto, ou seja, partiu-se do telhado para os alicerces. Quando se devia ter partido os alicerces, definindo o que é que se quer fazer com as juntas de freguesia, qual é o serviço que se pretende prestar, qual é o tipo de serviço às populações que se deve fazer. Portanto, definindo aí as competências, e a partir daí dizem, com estas competências, qual é o território, quais são os fundos, quais são os, digamos, os financiamentos que podemos ter. Que venham do Poder Central. Que venham do Poder Central, quer venham da Câmara, quer venham receitas próprias daqui e daqui lá, para depois então dizer, para este tipo de, digamos, de junta ou de projeto de junta que nós pretendemos ter, digamos, de unidade local... Tem este determinado tipo de autonomia. Tem que ter este território. Portanto, partiu-se ao contrário. Claro. E, portanto, e ao partir-se ao contrário enviesou-se completamente toda a situação, e, portanto, depois chegou-se a esta lamentável situação, que, de facto, reduziu-se porque é reduzir, mas foi um bocadinho à maneira que se já dizia no século passado, que foi para inglês ver, pura e simplesmente. Se não está a caso em que permita que, se a intenção, que eu acho que nós acreditamos, que fosse economicista, isto se eu estou trocado, porque há sítios onde não teria presidente a meio tempo, e vai ter obrigado a tê-lo, há outros que vai obrigado a falar o tempo inteiro, pela quantidade de freguesias que agrega, e pela população, no fundo, que acaba por ter. Eu acho que essa questão de ver as situações do presidente a tempo inteiro, a meio tempo, também é uma questão completamente errada. Porque eu acho que a questão não tem que ser por aí, a questão tem que dizer assim, o que é que serve melhor aos interesses das pessoas? Vou dar um caso. Será que ter um presidente a tempo inteiro, a meio tempo, é uma coisa má? Ou em termos de financeiros? Pode não ser. Porque se daí resultar o maior serviço às populações, se as pessoas tiverem um atendimento muito mais célebre, muito mais eficaz, isso resulta, em termos de serviço, uma mais-valia. Portanto, a questão não pode ser vista numa perspectiva meramente financeira, tem que ser vista como se serve melhor as populações. Mas eu sou de escrever as suas palavras. Eu estou lhe apresentando as coisas como acho que todos nós, portugueses, vemos essa questão que foi feita por uma mera questão, financeira. Precisamente. Agora, com esta a minha opinião, e eu não quero dizer que esteja contra a opinião do Sr. Presidente, eu concordo inteiramente consigo, subscrevo, que acho que como presidente, eu até me atrevo a dizer que acho que, isto vocês estão limitados a meio tempo, 5 mil habitantes, não é? É. Não é? 5 mil habitantes. Embora a lei tenha uma no aço qualquer, vocês, em assembleia de freguesia... Podemos utilizar do orçamento próprio para fazer... Para fazer, já. Para utilizar, sim. Alguém me disse que até ouvei uma razia muito grande de pessoas que acabaram por fazer isso. Perde bem tudo de cada freguesia. Sr. Presidente, para fechar o mesmo escapito e vermos para a sua freguesia, que é isto nós estamos cá a fazer, vamos lá falar. O Sr. Presidente era a favor de uma reestruturação profunda que tivesse a ver com as freguesias, mas que, ao mesmo tempo, antes de dizer que a freguesia A se anexa ou faz a junção com B, C ou D, se disser, senhor, bem, que vocês ao fazerem a anexação com X vão passar a ter X população, X território, e ao mesmo tempo vai-vos ser dada estas responsabilidades, X, Y, Z. É esta a ideia, Sr. Presidente? É esta a ideia, que é uma ideia que tinha que ser refletida localmente e não devia ser imposta naturalmente. Não é um exato sinto, não é? E que os partidos políticos e as forças políticas locais deviam ter tomado essa responsabilidade, que são para isso que são eleitos, de assumir essa responsabilidade para um dos seus eleitores. Com certeza. Penso que ficou ciente qual é a ideia do Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu perguntava, em termos de segurança, como é que classifica a sua freguesia? Está uma freguesia segura, uma freguesia... O Sr. Presidente acha que tem alguns problemas em termos de segurança? Como é que a classifica? É assim, nós, no global, deste Conselho não se possa dizer que seja um Conselho muito problemático a nível de segurança, não é? E, portanto, também a freguesia no seu conjunto, não. É lógico que não quer dizer que aqui ou acolá em determinados momentos não haja situações problemáticas, não é? Ação... Houve-os de criminalidade, principalmente contra o patrimônio público, o cemitério... Não. Nós aqui, por isso, na freguesia, não. Agora, pelo menos dos relatos que eu tenho tido, não é... não acresceu nada àquilo que tinha sido passado. Eu acho que isso, muitas vezes, nós não podemos considerar que estes fenómenos sejam, digamos, causados diretamente por este ou outro fator. Às vezes são cíclicos e dependem muito, digamos, de gangues ou de situações muito extremas de... digamos, de vandalismo ou de pessoas que, passando pelo Conselho, utilizam, digamos, o assalto como forma de... no fundo, garantir a sua... Então, volta-se dizer que o Silvados é um sítio que se recomenda para viver... É, é um sítio agradável, sossegado, com bons equipamentos, com, digamos, com bons acessos, com muita harmonia, com um bom relacionamento entre as pessoas. Portanto, é um sítio que se recomenda e ainda as pessoas gostam de estar. Ok. Sr. Presidente, como vamos iniciar a segunda parte com a nossa crise, infelizmente, na Europa, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já. Está bem? Ok. Muito obrigado. Carro telespectador, estamos no Conselho de Ousado, na Freguesia de Silvares, à conversa com o Sr. Presidente e voltamos já. Não saio daí. Até já, então. Legenda Adriana Zanotto